Coucou, bom dia, olá, boa tarde. Nunca sabia de concreto que agora eu vim no YouTube esse vídeo. Eu me chamo a Miss Clara, se o primeiro passo que eu entro em contato com o meu filho, a minha motivadora e também a minha goste de desenvolvimento pessoal. Então, eu vou chamar mais um passo que acabou. Eu falo obrigada pela maneira que eu tenho tempo para assistir esse vídeo. E também convidou o Sebuca a seguir-me na rede social, no Facebook, para curtir a minha página e também para inscrever-me no meu canal no YouTube, o Sebuca Facilinda. E também vou seguir no Instagram, que ultimamente insta não usa tio. A Rose Mishima contou uma pequena história que não ouvi a Oniti, que te chamou um bocadinho preocupada, porque eu não sabia como, e tenho com certeza quem não passa por essa situação. Eu decidi pronunciar sobre ela para poder tirar o caso, para poder viver, para conseguir. Como eu podia lidar com ela e como também poder tirar esse peso que eu podia carregar para o BDS. A história é de uma senhora que casa com um homem e durante manga de anos está junto, parei ali que tem nenhum motivo de queixa no seu casamento, tudo estava direito. mas que, com o tempo, houve muita traição, sim, ele se viu. Houve muita traição, um homem traído tanto, 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 que depois, um homem com a mental HIV. Então, ela, um homem depois que descobriu, e obrigado a contar a moça de como ele ser positivo, assim também para mim já poder ter oportunidade de fazer tratamento, e assim ter uma vida equilibrada, uma vida normal. E foi uma coisa muito chocante para mim já. E finalmente, eu quero saber o que é que digo de que é. Ele se diga de que é. Ele se diga de que é. Tanto traições, tanto mentiras, tanto histórias mal contadas, histórias de um enfermário. Ou se dê que é a vida e com a mentalidade da HIV para alguém que supõe ser o protetor, alguém que deve proteger, alguém que deve ser o último. Que não faz o mal. Agora, imagina, eu vou ter um marido, que é o meu marido, que é o meu amor, que está falando de amor e tudo, quando eu dormi junto. E está cozinhando o veneno por trás para dar o documento. E foi uma coisa que eu deixei muito triste, porque nesse lugar, realmente, nasceu também complicado para mim. Mas, depois ela vim cá para decidir de separar o que é que está o homem, embora ele tenha menino na escola, e decidi ir para outra cidade, que é necessidade de Natal, para tentar de visita conseguir refazer essa vida. Só que, entretanto, essa vida está tão quebrada, tão quebrada. O que é que se pegou? O que é que ele vai fazer? E está muito triste, muito desanimada. E pior é que a gente não consegue nem viver, e que pode fazer novas amizades, e que ela está permitindo ninguém perto dela, nem alguém flertar com ela. porque ele acha que o fato de estar contaminado com HIV, e que é por perto de ninguém. Isso é uma cicla transformada numa doença, não pode falar assim. Então, e foi triste de descobrir isso. Incivi com uma, mesmo, talvez eu pudesse falar, não, mas a minha casa, o meu homem, o meu namorado, o meu namorado, o meu namorado, o meu namorado. Mas, a gente falou de com uma, mesmo se a Cambantocida, mesmo se o caso está contaminado com HIV, ainda mais se a Cambantocida, ela está na fase de tratamento, e com uma carga indetetável, ele significa como um vírus crônico, e se já há HIV e doença crônica, e crônica já não, mas se a Cambantocida está na fase de tratamento, e está naquele estágio, onde é que pode estar contaminado ali, porque o vírus está indetetável. Agora, e publica-se do vírus Cambantário, mas não já há os mangas, a gente encontra aí doenças psicomáticas, psicosomáticas, doenças mentais, doenças até físicas mesmo, soma AVC, soma câncer, soma hipertensão, soma palpitação, manca as outras doenças para a via de relacionamento, para a via de quem que ela vive, e às vezes eu acho que a relação acaba, você pode encontrar a sua própria, você pode encontrar uma pessoa, você pode se chamar mais química, muito cedo, e o pior é que você pode pensar como a boa doença, mesmo na relação, mesmo se você tiver estágio de encontrar a doença, mas você não tem problema com alguém, e se você não é infotivo, se você não tem culpa, e está jogando um jogo tão desonesto, que está começando a questionar a minha cabeça, será que eu tenho erro? Será que eu tenho que fazer isso? E finalmente, botar a minha cabeça na que posição de doença, há que problema, enquanto que na realidade, há que problema, e se não há que problema. Então, o que eu não tenho para falar, é de Miami, que ninguém transformou em uma doença, independentemente de situação que eu não vivo nesse momento, ou poder ter algum problema de saúde, ou poder ter problemas de estômago, problemas de coração, ou poder ter tanta fadiga, 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 como fadiga no casamento, na relação com o Bustaniano, que fica meio que complicado sair dela e viver vida. Uma mista falou que uma bovida é muito mais do que situação. Bovida, há muito mais do que uma doença, há muito mais do que palpitação, há muito mais do que hipertensão, há muito mais do que HIV. Há uma pessoa complexa, que tem qualidade, que tem defeito, e que está também nesse processo de perfectibilidade de caráter, que pode melhorar. Então, se eu encontrei alguma doença para via de relacionamento com o Bustaniano, eu não pedi o sair desse. Sair dessa relação. Sair dessa relação. Porque, e doloroso sim, mas eu prefiro passar por um duro, que não fazia crescer, amadurecer. Diga-me ficar aqui duro, para estar morrendo aos poucos. A vida não tinha mais sentido para mim. Nunca podia permitir alguém ficar perto de mim, nunca podia rir, nunca podia ser feliz, para vir como alguém transformar em uma doença. Acabou de permitir para que ela aconteça. Independentemente de que a Anuncana falou, esse que é o projeto de 2021, esse é o projeto de não, esse é o projeto de goce e goce. Esse é o projeto que tem que lançar, goce e goce, eu falo não, não muda. Porque essa mulher está tão revoltada com ela, porque, e fazer uma retrospectiva de tudo que passa, e não tem culpa, porque tem situações que dá para dizer, e que vale pena e contém a relação. Não estou falando para mim, é difícil. E eu disse, e que pode continuar ao lado de alguém, que quer desejar bem. Só que tarde, embora eu consiga sair em espera que eu não consegui dar a volta por cima e retomar a sua vida. Porque tem gente que serão positivos e estão relacionados com gente que está contagiado, que serão negativos, mas está protegido. De modo que essa questão de falar que alguém tem HIV no cabo de relacionamento, não digo de relacionamento aqui, mas de forma responsável. Que sentido de combater um tipo de estar contaminado, não proteger, não usar camisinha, não usar preservativo, não usar kiss, não usar todos os mecanismos que a saúde está mostrando. E que é que deve estar na zona de proteção, mas que não discrimina alguém. E também não ser responsável, quando não relacionar com alguém, de pedir teste, de fazer um check-up de saúde para saber qual situação esse dono. E também esmoça esta necessidade e tem que continuar relacionado com o homem para vir de menino. De modo que se contra você está nessa situação de acabar com alguém e você ainda tem muito magoado com esse dono. E que mesmo assim você tem que contactar com esse dono, tem que ter contato com esse dono, não convidar para você usar, para você fazer largamente uso de tecnologia. Para você fazer muito técnico com esse dono, para você fazer aquilo que não vai para essencial. Para que importa saber como é que custa uma cara de cheia de estar? Não. Se questiona de menino, se tem que acudir de reclamar na Simone, se tem que acudir de pedir sobre o menino, se tem que acudir de cobrar sobre o menino, manda um e-mail para esse dono. Manda e-mail. Manda e-mail. Manda e-mail. Manda e-mail. Manda e-mail sempre. E muito mais distante do que o WhatsApp, o Messenger, o Facebook ou o chamar. Usa e-mail. Tá bom? Manda e-mail. Manda e-mail. Manda e-mail. Manda e-mail. Manda e-mail. Se a gente tem que acudir da minha cabeça, eu tenho que acudir de conseguir compreender. E a gente pedir para ter paciência para parar de falar de alguém que sofre. Porque a pessoa tem que acudir de dentro dele, a voz que está falando, ele sai. Você vai para o lugar. Você vai para onde é que você está. E tem alguém que está fazendo com o ser feliz. e só que às vezes a gente tem a força de escutar que você também pediu para botar também uma voz que não falei assim, botar também razão, eu não tenho que falar a sofrer e às vezes também se sai, e depois sai, mas não está falando a sofrer fica lá, lhe para meninos, esse mundo está a morrer aos poucos e a melhor que morre, está a perder, essa família está a perder e que meninos que lhe para também está a perder relação e triste aos, como é que a amor é um coisa bonita transformada em um campo de guerra mas não espera como, se não passa por essa situação minha vida é esse para amanhã, na verdade eu acabei como é que eu poderia lidar com ela e a conseguir encontrar um solução já disse um bom começo de semana e um abraço forte e agradeço também para a presença ontem online na página Nossa Junto, Nossa Junto, muito obrigado pelo privilégio que podem ontem de estar entre pessoas homenageadas do ano e um contentamento para mim, saber como minha capacidade já não usar para servir outros minha vida já não ser útil para outros isso é o meu cantor falar sempre se um dia vou contar minha história vou falar com uma unha de que gigantes de minha geração uma de eles ontem, uma de Karina, uma de Miss Biti uma de Kogiti uma de mangas e outros artistas também Miguel de Varos, uma personagem que eu apreço para ela eu tenho admiração para ela e também mangas, páginas que criaram eu conheço tudo no mesmo objetivo um contento de estar entre vós, Aurora para amanhã, maio de KGP, Portal Guigui, Dionis, Yanis, Yanis e contente e espero que 2021 tenha sido mangas, mangas de surpresa e mangas de realização para a nossa sociedade e sobretudo mangas de inspiração para a nossa camada juvenil que novas revelações que o nosso hoje é também aonde eu desejo a vós, continuação de boas festas e até o próximo vídeo good bye 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 bye